Música Vocês já imaginaram se quando o inverno chegasse a gente pudesse arrumar as nossas malas e ir para qualquer lugar do planeta onde fosse verão? No mundo animal, este movimento é chamado de migração, momento no qual os animais se deslocam de um lugar para o outro em busca de condições favoráveis para sobreviver. Por exemplo, quando a Antártica está toda congelada durante o inverno, além do frio ser quase insuportável, não é possível encontrar alimento. Neste caso, animais como as aves deixam o ambiente e se deslocam em direção ao norte, os pinguins buscam alimentos na borda do cinturão de gelo ou no limite de congelamento do mar. Assim, eles não se deslocam muito e ficam no limite do círculo polar, esperando o momento em que tudo descongela para voltar à terra, encontrar seu parceiro e se reproduzir. Outras aves, como as escuas, podem migrar bem mais ao norte, chegando até a Europa. Nossa, pensando bem, essas aves podem voar até o Ártico, indo por uma rota migratória que pode passar pelo Brasil. E quando no Ártico o inverno chega, elas podem voltar para a Antártica. Nossa, é uma longa viagem. Tudo para se alimentar e se reproduzir. Como os pesquisadores descobrem qual percurso que essas aves utilizam para este deslocamento? Podem ser utilizados registros visuais. Um pesquisador vê e registra uma ave com um anilho em determinado lugar. Um tempo depois, outro pesquisador registra essa mesma ave em outro ponto. Assim, o trabalho pode durar muitos anos e as informações ficam incompletas. E quais seriam as alternativas para estudar melhor as rotas migratórias? Uma forma mais efetiva de acompanhar as aves é usando rastreadores via satélite. Neste caso, um equipamento é acoplado à ave antes do período migratório. E após este período, é preciso recapturar o animal e recuperar o equipamento para que as informações registradas sejam analisadas. O registro é muito preciso, mas é comum perder o equipamento, não encontrar a ave ou então capturar poucos indivíduos. Além disso, são necessários anos de estudo. Realmente não é fácil. Mas vocês já pensaram o quanto é importante conhecer a rota migratória destas aves que migram da Antártica para o Ártico? Podemos entender, por exemplo, se existe alguma chance de as aves antárticas terem contato com aves do Brasil e de outros ambientes. Se estas aves têm algum tipo de vírus, como o vírus da gripe aviária, é indispensável que a gente monitore em que momento esta ave pode passar pelo nosso país e, principalmente, se ela pode trazer para cá este vírus. Neste caso, é uma questão de saúde pública. Por estes motivos, é muito importante que as pesquisas com aves que parecem tão distantes da gente sejam realizadas. Elas podem nos ajudar a entender muitas coisas. E a nossa aventura está apenas começando. E a nossa aventura está apenas começando. E a nossa aventura está apenas começando. Amém.